Depois de ver este vídeo, veja o vídeo, por que troca de inscrito pode afundar o seu canal? O link da Carolina Watt vai estar aqui na descrição do vídeo. Como fazer beber ribone? O link de todos os vídeos do curso grátis vai estar aqui na descrição do vídeo. Quer ganhar sorteio a Barbie Turca e muito mais? O link vai estar aqui na descrição do vídeo e vai até 30 de abril o sorteio. Olá, meninos e meninas. Vídeos novos duas vezes na semana. Quarta e domingo. Clique em gostei e inscreva-se no canal. Agora vamos ver a decoração do quarto de bebê tema bonecas. Vai lá também no site www.quartodebebe.net e vai ver lindos decoração. Me fala nos comentários qual a decoração do tema boneca quarto de bebê que você achou mais bonito. Ele vai estar com números e você vai me falar o número que você achou mais bonito. Então vamos ver a decoração do quarto de bebê. 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 Vamos ver a decoração do quarto de bebê.